Em menos de um ano, esta mulher já passou pela delegacia pelo menos seis vezes. Josélia Maria Gumieri tem 40 anos. Foi presa três vezes por tráfico de drogas. Já foi detida após um roubo e também por lesão corporal. Ontem à noite, Josélia foi presa mais uma vez. Agora, acusada novamente de tráfico de drogas. Ela diz que é inocente. Me diz uma coisa. Foi passado para a gente que você tem várias passagens por tráfico, por ameaça, por briga. Isso acontece por quê? Quando eu bebia, parei de beber. Há muitos anos. Aí eu arrumava muita briga, só isso. Foi presa injustamente? Com certeza. Pergunta besta. Mas, segundo a polícia, Josélia estava com dez pedras de craque, um cachimbo para uso do entorpecente, 35 reais em dinheiro, além desta faca. Ela foi vista vendendo drogas para esta garota de programa na Avenida General Osório, no centro de Vitória. De imediato, nós observamos um certo tumulto. E, nesse tumulto, nós observamos essa pessoa que foi detida, ela tenta dispensar um chumacho de drogas, né? E uma outra pessoa que estava do lado, que é a outra que nós trouxemos, que é a Amanda, que provavelmente estava comprando. A garota de programa, que tem 22 anos, admite que é usuária e afirma que tem vergonha de estar nas ruas. Morre quem deve, né? Quem não deve não morre. Você decidiu ir para lá? Por que, Amanda? Eu sou criada ali, saí dessa vida, só. Você pensa em sair? Com certeza, quem não pensa? Tem pai, tem mãe? Tem família. O que eles falam? Pesa minha mente pra caramba, mas estão certos, né? Ué, da minha vida que eu estou levando. Só isso tá bom, né? Chega, né? Chega. Ainda segundo a polícia, Josélia já é bastante conhecida pelos militares e escapou de ser presa na semana passada. Ela foi abordada com uma certa quantidade de dinheiro, porém não foi encontrada droga com a mesma. Não foi encontrada droga. E não foi possível efetuar a prisão. Mas sabíamos, né? E com certeza que era proveniente ao tráfico entorpecente ali no local. Mas desta vez não teve jeito. As duas mulheres foram detidas e conduzidas ao DPJ de Vitória.